Já cansado de sofrer tanta amargura Que me seguia dia e noite toda hora Eu andava pelas ruas à procura Da mulher que sem pensar mandei embora Eu lhe contei o remorso que sentia E jurei de nunca mais me maltratar Ela deixou o lugar onde vivia E a meu lado repressou ao nosso lar Nosso filho que vivia tão sozinho Tendo em pranto seus olhinhos inocente Mas agora já não sopra um coitadinho E sorrindo ele canta novamente Mamãezinha não despreze o seu filhinho Eu lhe peço para não ir mais embora Mamãezinha não me deixe mais sozinho Eu não posso viver longe da senhora Hoje eu vejo meu destino transformado Meu filhinho é feliz como ninguém Porque vive novamente a meu lado A mulher que ainda me quer bem Não existe mais o mal de antigamente A minha vida é um paraíso em flor Porque agora eu compreendi que o inocente É quem sofre no lugar do pecador A minha vida é um paraíso em flor A minha vida é um paraíso em flor